A gente já começa com chutando o balde, Edu? Então vamos nessa! Vamos fazer o seguinte? Chegou a hora do quadro mais querido da Tribuna do Povo. Eu fui até a Seasa pra saber o que faz o pessoal chutar o balde por lá. Qualquer momento eu posso chegar aí, né? Eu fui lá na feira da Seasa. Fui junto com o Ricardo Alves, né? O nosso bolacha. Foi uma manhã de sábado muito divertida. Aumenta o volume e vamos dar risada chutando o balde na Tribuna do Povo. Vou ficar surpreendido, eu tenho certeza, porque eu não assisto a edição, né? O Ezequias, o Eduardo, a turma aí da Tribuna, não deixa eu assistir pra ser surpreendido na hora. Vamos rir junto? Vamos lá! Chutando o balde na tela! Vamos lá, bora! Dia lindo em Joinville! E nós vamos acompanhar direto aqui da feira da Seasa o chutando o balde. Aliás, vamos ver se o pessoal quer chutar o balde, porque eu tô achando que eu vou aproveitar esse balde que é grande. É pra comprar alguns produtos e levar pra casa. Aproveitando o dia de hoje, que tá tão maravilhoso em Joinville. E é cada produto gostoso. Olha aqui a bananinha, ó. Balinha de banana, sem açúcar. Essa aqui eu já vou botar no balde. Pra aproveitar, tô aqui com a Edra. Então, onde vocês são, Edra? Quanto produto gostoso! Somos de Corupá. A gente tem a nossa empresa em Corupá mesmo e também temos a nossa loja física lá. Tem de tudo, é doce e salgado? O que é isso aqui? Isso aqui é um chips, parece? Esse é um chips de banana salgado. Temos chips de aipim, as bananas passas, licor de banana, as balas de banana também, vários produtos à base de banana. Como é que nasceu essa ideia aí? Porque na verdade é tudo produção própria, né? Isso mesmo. A empresa lá tá na terceira geração, passou de avô, pais, agora filhos e tá dando continuidade. Que bacana, mantendo uma tradição da família agora, Edra. Se você fosse chutar o balde, que eu vou encher de produtos coloniais aqui, pra o que você chutaria? Tá frio aqui. Eu estou com muito frio. Chuta o balde pro frio. Chuta o balde pro frio. Nossa! Tá aí! Tá frio demais! E o pessoal passa aqui e fica tudo rindo, olhando. E um dos lugares mais procurados aqui é, claro, encontrar aquela cachaçinha artesanal. E eu vou aproveitar que eu tô com o Andrei, que eu não tô dirigindo, Andrei. Ah, bom! Que cachaçinha é essa? Explica pra mim que eu já tô vendo aqui. Nobre? Isso, essa cachaça aqui é a nossa cachaça mais premium, a Nobre Maruxo. Ela é um blend com quatro anos de envelhecimento. A base dela é o carvalho francês. E hoje é o produto mais premium que a gente tem ali no Alambique. Legal que é a tradição, né, cara? Fica de pai pra filho. Sabe, Andrei, que o meu avô produzia cachaça lá em Braço do Norte, no sul do estado de Santa Catarina. Por isso que eu gosto de uma cachaçinha. Essa coisa de tradição aí não tem, né? Isso aí é demais. Ah, sim. É a melhor coisa. E mantemos a tradição, né? A gente toca o barco. A gente continua. Eu vou aqui. Vamos ver. Vamos ver. Cachacinha. 3, 2, 1. Muito boa! Essa aqui é barril de carvalho. Mas aí, claro, que vocês produzem vários tipos, né? Sim, a gente tem essa daqui, a base da carvalho francês, com outras madeiras. A gente tem uma de carvalho dois anos, tem a de nove meses, tem a bússola de prata, que a gente ganhou duas medalhas em concurso nacional com ela. Bronze ano passado e prata esse ano, né? Ela é uma branquinha multipremiada agora e produzido tudo aqui em São Francisco do Sul, né? Branquinha? Deixa eu provar a branquinha. Ela tem 46% de teor alcoólico e fica seis meses no inox se repousando. Mas quando você toma, bem macia, suave, não firma a garganta. É boa, gente. Te agarro pela cabeça, se me enite já! Agora, Andrei, se fosse você chutar o balde pra alguma coisa, o que você chutaria aí? Eu vou chutar o balde por excesso de chuva agora na colheita lá, que tá atrapalhando um pouco a gente colher a cana agora na nossa safra. Tudo em excesso atrapalha, inclusive a cana pra fazer a cachaçinha. Depois eu vou provar outra. Vai, Andrei! Bem demais, ajudando o balde. Gente, olha quanta coisa deliciosa. Eu adoro uma saladinha verde, especialmente. Esse aqui, esse aqui, pra quem não sabe, ó aqui, ó. É o aipim. É o aipim, é o aipim. Só que esse aqui não tá descascado, né, Ivana? Não, não, tem que descascar, né? Não vai comer com casca, né? Pois, pois. Não tem coisa. Isso aí, rapaz, isso aí eu adoro. E tem alguma diferença quando você compra assim, é mais fresquinho do que o já congelado? É mais fresquinho, mais fresquinho. Mas você tem aí? Tem alface, tem repolho, tem cenoura, tem espinafre, brócolis, tem de tudo um pouquinho que a gente planta mesmo ali. A beterraba lá, né? Não, esse lá é a thaiá. Eu entendo bem, eu entendo bem, gente, de... Ah, que de longe parece beterraba. É, não, mas não é vermelho, ó, é... Então de longe não parece beterraba? Não parece beterraba. Gengibre? G, não, açafrão. Mas como não é gengibre isso aqui? Olha aqui. Gengibre é clarinho, esse aqui, ó, é açafrão, é amarelinho dentro, ó. Tô sabendo bem. Então vou fazer o seguinte, Ivana. Chuta o balde pra gente aqui. Pra que que você chutaria o balde nesse sabadão? Pra não chutar. Chuta pra mim que eu não sei identificar nada. É, também, é. Chuta o balde. Eu vou pegar uma aula aí de agro e vou aprender as coisas, gente, eu prometo. Na próxima eu melhoro. E eu vou enchendo o meu balde, mas enquanto isso tem mais gente pra chutar. Tô com a Mari aqui lá do Saguassu. A Mari abortou a nossa equipe e disse, eu assisto todo dia. Por aí, Mari? Tudo bem, assisto todos os dias e sou super fã. Você veio aqui pra fazer a sua comprinha, aproveitar, produto fresquinho, né? Sim, todas as coisas que tem, eu venho. Agora, Mari, se fosse pra você chutar o balde, pra que que você chutaria, então? Eu chuto pra o abandono de animais. O papo é sério, o nosso Ezequias dos memes, isso aí nem encaixa meme, porque o assunto é sério, minha amiga. Hoje em dia é crime e o pessoal que maltrata vai preso mesmo, né, Mari? Sim, e tá certo. Tem que ser assim mesmo. Lá na sua região, lá, você já viu muito abandono? Muito, muito abandono no Saguassu. Chutando o balde pra abandono de animais. E falando, né, Mari? Quem abandona, quem maltrata, a polícia chega, hein? Chega junto. A polícia chega e a tribuna mostra. Vamos chutar o balde. Eita que essa foi forte, Mari! Valeu! Mais uma edição do nosso Chutando o Balde, dessa vez foi no SEASA, né? Lá então na feira, você pode mandar mensagem pra gente, inclusive, qual parte que você mais gostou aí do nosso Chutando o Balde especial, viu? Quero mandar um abraço a todos que participaram do nosso Chutando nessa edição especial lá no SEASA. E, inclusive, estaremos presentes em outros locais de Joinville e região. Participa com a gente, fala o que você mais gostou. Você pode rever isso aí também, depois, dentro da nossa plataforma ND Play. Ou então, procura lá a página também, no YouTube da tribuna, enfim, procura no ND Mais. Você vai encontrar aí, então, pra rever e dar boas rezadas. Logo, a gente pode chegar aí na sua comunidade. Fica a nossa gratidão a você que topou participar dessa nossa brincadeira. E um abraço ao Ezequias, né? Que é o nosso editor que arrasa aí e dá a vida, de fato, ao nosso Chutando o Balde. Sem ele, não ia ficar da forma que ficou. A gente segue com a tribuna do povo nesta tarde de sexta-feira.